Os Estados Unidos podem entrar em recessão, a gente vai falar aqui, essa tensão mundial, essa tensão global, o que está acontecendo e como é que isso pode afetar você que está aqui no Brasil, não é brincadeira, afeta o Brasil também, nós vamos falar disso, como é que pode afetar o brasileiro, e vou compartilhar com você como é que eu estou protegendo a minha carteira, como é que eu estou deixando a minha carteira blindada, se vier uma crise, a carteira está respirando, estou dormindo feliz, e eu vou compartilhar aqui com você. Então pessoal, qualquer crise que possa acontecer, eu protegi minha carteira, estou blindada, a gente aqui tem que blindar a carteira, para a gente correr menos risco, para a gente estar o que, estabilizado, estabilizado ali, mas tranquilo, tranquila, e eu vim compartilhar aqui com você, mas no final do vídeo, antes de tudo a gente tem que entender o que está acontecendo, presta atenção nesse vídeo criatura, é para levar a sério, não é, ai não quero saber o que está acontecendo nos Estados Unidos, não me interessa o que está acontecendo no mundo, se liga nisso aqui, ok? É importante para o seu dinheiro, é importante para o brasileiro, depois, ah, perdi meu dinheiro, acabou, aconteceu, nós estamos avisando aqui, o que pode acontecer, e por quê? Pessoal, nos últimos dias todo mundo deve ter ouvido falar de uma possível crise global, mas o que aconteceu? Qual foi o alarde? Por que o pessoal está assim, os investidores, todo mundo ficou meio apreensivo? Bom, vamos falar isso de uma maneira tranquila, né, sem tanto alarmismo, sem tanta, né, mas vamos trazer a realidade, tá certo? Primeiro ponto, põe a notícia na tela, Renanzinho, ó, alerta máximo, Warren Buffett está vendendo muitas ações, de quem? Da Apple, a gente viu uma segunda notícia, olha lá, empresa de Warren Buffett se desfaz de quase metade das ações da Apple, E se o velhinho, Warren Buffett, essa foto que está aí na notícia, é um grande investidor, e mete com a gente, então volta pra cá, o Warren Buffett, maior investidor do mundo na minha opinião, exemplo, referência, o velhinho é grande, é rico, não é que é brincadeira não, Vendeu aí 50% das suas ações da Apple, e também outras ações aqui no Brasil, isso deixou a galera com a pulga atrás da orelha, mas por que que ele fez isso, né, então, se ele está vendendo bilhões de dólares aí no mercado, é porque algo está acontecendo, né, a Berkshire, que é uma empresa gigante, uma holding gigante, vendeu 75,5 bilhões das ações da Apple aí no segundo trimestre, vamos mostrar aqui, ó, o Buffett, parece que ganhou muito dinheiro, lógico, dificilmente vai perder, né, e as ações da Apple se valorizaram muito aí nos últimos anos, a Apple que é uma empresa gigante, né, pessoal, ele preferiu realizar lucro, botar dinheiro no bolso, vendeu pra comprar outras empresas que na visão dele, estão com preços mais atrativos, é aquele investidor que já tem uma experiência, então, é a opinião dele, lembrando que, ó, vamos botar esse gráfico, Renan, na tela, a Apple já subiu muito, olha lá, só em 2024 se valorizou quase 25%, né, só no ano passado, no ano passado pra cá, tá, só em 2024, e olha o que que a gente vê, né, nos últimos 5 anos, mais de 327%, mundo gráfico, a gente vê aqui, nos últimos 5 anos, a Apple, as ações que se valorizaram mais de 327%, volta pra cá, agora imagina você que o Buffett tinha cerca aí de 150 bilhões de dólares em ações da Apple, é muita grana, e segundo a InfoMoney, ele vendeu cerca de 75 bilhões de dólares pra aproveitar a oportunidade no mercado e realizar lucro, inclusive o Buffett deixou uma parte desse dinheiro no tesouro americano, né, justamente porque tá vindo oportunidade, mas por que, Carol, por que tesouro americano? Então, turma, a taxa de juros nos Estados Unidos tá alta, tá certo? E o tesouro, muitos títulos ali, estão ganhando, estão bem, por quê? Porque tá ligada a taxa de juros nos Estados Unidos, aí o investidor fala, ah, vou colocar aqui um pouco na renda fixa, vou colocar aqui num tesouro positivo, num título do tesouro positivo, por quê? Tá pagando bons juros, tá certo? Então a renda fixa americana está atrativa, e tem investidores que estão colocando dinheiro ali de forma mais segura, estão olhando pros lados, tá certo? Já são aí 234 bilhões de dólares do Buffett no tesouro americano contra 195 bilhões do Banco Central americano. Bota essa notícia, um absurdo, aí na tela. Buffett tem mais títulos de curto prazo do tesouro americano do que o Banco Central dos Estados Unidos. E aí, é, a pergunta que não quer calar, Renan, por que o Warren Buffett vendeu ações da Apple e colocou no tesouro americano? A galera quer saber, o que o velhinho astuto? O que o top 1 tá fazendo? Top 1 tá fazendo, nós estamos aqui, ó, todo mundo de olho. Turma, por que ele não investiu diretamente em ações, que é o que ele gosta de fazer? Estaria ele vendo uma crise global? Estaria ele, né, vendo uma queda do mercado? O que que aconteceu? Não tem como saber. A não ser que a gente coloque o Warren Buffett aqui, se ele quiser tomar um café com a gente, e falar pra nós. Nossa, muito bem-vindo. Então, pessoal, não tem como saber. Às vezes ele tá esperando um momento ali de queda pra comprar empresa, de inovações da empresa, que vão, de repente, tá barato pra ele, ou ele quer comprar participação em outras empresas, a gente não sabe. Tá? Agora, antes de eu continuar esse vídeo, se inscreve aqui no canal, tá bom, turma? Já vem aqui, se inscreve, dá o like. Viu, criatura? Tá vendo aqui tudo? Já dá o seu like no vídeo. É importante, a gente traz esse conteúdo pra vocês, e a gente fica muito feliz quando você dá o seu like pro YouTube entender e passar pra mais pessoas. Vamos entender o que tá acontecendo no mundo, que é importante. Eu anotei aqui as últimas notícias. Primeiro, Japão. Teve um dia, Renan, que caiu ali a bolsa. 15%. O pessoal acordou desesperado, as bolsas todas ali no vermelhinho. Por quê? O Japão aumentou a taxa de juros. Mas se é uma notícia agora que o Japão não tá recuperando o mercado, o PIB tá levando, né, tem uma projeção mais elevada. Até a semana passada, tava ali, né, uma negativa do Japão. Mas o que que aconteceu, né? No país tem a taxa básica de juros, aqui no Brasil a gente tá aí com 10,50% ao ano, né. Ou seja, pra pegar empréstimo, as empresas pagam 10,50% aproximadamente, é um juros alto. Legal, pessoal? E você também precisa pagar caso você queira pegar esse dinheiro. Só que no Japão, a taxa era negativa. E aí, as pessoas pagavam pra emprestar dinheiro pro governo. Mas a situação mudou, porque o Japão teve que fazer isso. A inflação aumentou, tá, na expectativa de 2%. O Japão não tem essa média histórica. E aí, fura, deu um susto na galera. O Japão é importante, tá, tudo é importante. Bolsa asiática, Europa. Então, por isso que a gente traz aqui o 101. E aí, o governo japonês subiu a taxa de juros pra 0,25. E isso aumentou o medo, né? Aumentou o temor. Afinal, são 17 anos, como eu falei aqui, ó. Mais de 17 anos isso não ocorria, né? E aí, a bolsa de Nikkei chegou a cair 13,96% esse mês. Isso aqui assustou. Mas calma lá. Assustou, né? Decidiu aumentar, porque é o seguinte, a inflação subiu. Renan, não tem como manter a taxa de juros pra baixo. Tem que ter um equilíbrio. A gente sabe disso que a gente, no Brasil, a gente tá vendo isso. Não funciona. Não adianta, né? A gente viu no período da Dilma lá. É só ver o que aconteceu. O jogo real fica pequeno e complica a situação. Tava em 2%, tá, gente? A inflação tava em 2%, que é acima do esperado. Agora vamos falar dos Estados Unidos. Vamos entender. Estados Unidos, pessoal, os índices também não são dos melhores. A gente sabe, saiu ali um relatório de emprego do país. E mostrou que foram criadas uma menor expectativa ali de 114 mil vagas de emprego em julho. Ou seja, a taxa de desemprego subiu pra 4,3%. Não era esperado, tá? A gente esperava mais estabilidade e não foi o que aconteceu. Então, opa, tem crise nos Estados Unidos? O desemprego aumentou? Como é que tá essa situação, né? E aí aumenta os temores de recessão. Recessão, recessão, preocupação do Federal Reserve, que é o banco lá. Central não cai a taxa de juros. A gente quer que caia. Por quê? Tem que reduzir pra economia girar mais. A gente tá de olho. A inflação nos Estados Unidos tá alta. E aí tem que puxar o freio. Os Estados Unidos falam, opa, não vamos cair a taxa de juros, não. E aí, pode ter desaquecido a economia americana? É aquele famoso, pergunta os investidores querem saber, né? E pra piorar mais o cenário, as ações de grandes empresas como a Amazon, que é gigante, Intel, sofreram quedas significativas após a divulgação dos dados trimestrais e relatórios que saem das empresas. Nasdaq entrou em correção técnica, não sei aqui, ficou menos 10% abaixo do esperado. E SP500 e Dow Jones também registraram quedas. E aí, como se não bastasse, o Warren Buffett também se desfez de metade da sua posição na Apple. E a gente sabe que isso também foi uma situação que causou alarde no mercado. Como isso afeta o Brasil? Atenção aqui. Carol, isso afeta o Brasil? Sim, pessoal. Por quê? Se os países mais estáveis do mundo estão sentindo alguma coisa, estão com a economia tendo alguns entrevistos, por que o Brasil, que é um país que tem mais risco fiscal, um país que tem mais risco, mais burburinho aí, de problemas de instabilidade, não teria. A gente sabe, quem vende insumos pra esse país e o Brasil faz isso. Somos um país exportador e isso afeta o quê? A taxa de juros dos Estados Unidos está alta, a economia pode estar desaquecida, aí o dólar sobe, tem outros motivos também, e aí o brasileiro vai sentir, porque tudo que a gente consome aqui na maioria das coisas está em dólar, está cotado em dólar. Quase tudo na realidade. Quase tudo, e o pessoal não está entendendo. O dólar aumenta, a gente está aqui, não é mal. Então, se toda a cadeia global, se todo mundo estiver diminuindo a produção, a gente vai sentir reflexo disso. Os Estados Unidos também vão falar, ah, eu quero exportar menos do Brasil, mexe na nossa economia, está certo, pessoal? Então, a gente está com indicadores complicados, está certo? E afeta o Brasil, o dólar subindo, a gente, ah, o dólar vai cair embaixo de 5, não é o que está acontecendo, né? Então, está se orientando a uma crise global, com toda essa situação, todos esses números, começou a cogitar uma possibilidade, né, de uma das maiores crises globais que o mundo já viu. E o que existe de material nisso? O que é realmente verdade? Tá bom, turma? A gente traz verdade aqui. De fato, os números não são bons, não são bons, de fato, os números não são bons, parece estar enfrentando um momento de adversidade, está certo? Mas, como eu sempre digo, a economia é cíclica, não é para sair desesperada, desesperada, calma. A gente sabe que a economia tem pontos fortes, pontos mais baixos, não se desespere agora. Se você é investidor, investidor e está bem posicionado, se você sabe que está fazendo na sua carteira, você está mais tranquilo e tranquila, que é o que a gente aqui vai falar, que é para você ficar atento e atento, está certo? Então, turma, você tem que melhorar uma posição da sua carteira, que tem que diversificar, a gente sempre fala isso, diversifica, não põe tudo no ativo só, não põe tudo em um lugar só, está legal? Agora, se você é um investidor que está chegando agora, está começando, investidor pequeno, que precisa fazer, levantar as mãos, é agradecer. Por quê? Chegou o momento, as crises, elas abrem oportunidade. E eu estou olhando, Renan está olhando, tem um monte de gente olhando essas crises aí, falando, opa, agora é a hora de eu olhar, que nem na pandemia. Na pandemia, eu enchi o carrinho, tinha gente que falava, é louca, pessoal, por quê? Estava barato, tinha muita coisa barata na pandemia, então é nesse momento que o investidor pequeno está começando, agora está de olho. Não vai fazer a mesma coisa que o Warren Buffett, tá gente? Aqui a gente não é igual o Warren Buffett, não sai vendendo todas as suas ações, muito cuidado, porque aí não dá para comparar, né Renanzinho? Ele é o maior de todos. A gente queria só ter um pouquinho dele, mas pelo visto... 100% dele você já é vindo ou nada. Exato, mas o que você precisa fazer? Não é só ver a crise global, é você analisar empresas, como é que estão os resultados, a empresa perder indicadores, bônus, mas a empresa está excelente, então calma lá. A empresa ainda está bem, tem oportunidade na mesa, né? Empresas boas, que você sempre quis fazer aporte, aquelas empresas que você fala, opa, faz sentido ter na minha carteira. Então não precisa se preocupar, tá bom gente? O cenário está aí, mas a gente também tem como fazer uma situação favorável também para nós. E vai melhorar. Renan, vai melhorar. Os Estados Unidos passou a crise de subprime, foi a hora que a gente viu e a gente se recuperou. A economia americana é muito forte. Presta atenção, eu trouxe aqui para vocês olharem essa notícia. Olha o real. Está pensando que aqui não dá para cair, a Argentina... E todo mundo olha para a Argentina e fala, ah, a Argentina está perto do Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui? O real se desvalorizou mais que o peso argentino, tá gente? Olha só esse gráfico. É a quinta moeda mais desvalorizada do mundo em 2024. Olha lá. A gente vê Nigéria, Egito, Sudão do Sul, Brasil aqui, menos 13,4. Quer dizer, olha lá, a Argentina está na frente. Só para saber aqui, ó. Nossa, o Brasil está em quinto lugar, realmente, perdendo para bastante país aqui, né? Então a gente vê o que está acontecendo. Seu poder volta para cá, mas o que isso tem a ver, Carol? Real desvaloriza, o seu poder de compra não é o mesmo. Vai viajar lá fora mostrar real? Ninguém sabe o que é real. É ou não é, Renan? Vamos ser sinceros. Você usa real aonde? Só no Brasil. Só no Brasil. Não dá. Você vai estar em todos os lugares do mundo, vai falar. O que é isso? Exato. E se desvalorizou, gente. Afeta o teu poder de compra. A gente, antigamente, você ia lá no mercado, compra uma Coca-Cola, exemplo, com preço. Hoje em dia não é mais, né, Renan? Hoje em dia mudou bastante. Então presta atenção, né? Hoje em dia, se aqueles 50 reais lá, não compra nem um quilo de picanha hoje. Não compra um quilo de picanha. Essa que é a verdade, infelizmente. No momento que a gente está gravando esse vídeo, o dólar está 5,48. A verdade é o seguinte, o dólar não está caindo para baixo de 5 e eu não acredito que vai cair, tá bom, turma? Eu não tenho como prever, mas eu não acredito nisso. Olha lá o real brasileiro, a gente vê aqui. Um dólar é igual a aproximadamente 5,48, né? Então é uma diferença bem grande. Só nesse ano o dólar subiu mais de 16%, tá, turma? E aí vamos pôr essa foto, essa nossa imagem aqui, ó. Trajetória diária do dólar comercial em 2024. A gente vê aqui Lula e Haddad. O governo flexibiliza as regras fiscais. E aí, ó, maior valor desde 10 de janeiro de 2022. A gente chegou aqui a bater 5,65 para mais, viu? Chegou a bater mais. Ou seja, pessoal, não dá para prever, de fato, como é que vai ficar o futuro econômico do Brasil, do mundo todo. A gente tem que ter calma. Agora, Renan, pelo amor de Deus, não vai me jogar naquele tigrinho, tigresa, sei lá, tigre. Se quiser jogar seu giro fora, vai no tigrinho. Vai jogar fora. Aí a gente fala isso aqui, não é para deixar o pessoal triste. Não, é para falar a verdade. Porque isso é um vício. Está virando, não faz isso. Ah, vou jogar no tigrinho porque vai dar mais dinheiro. Não vai, querido. A gente quer perder o caso, a família, a pessoa vai ver. Não vai. Se vai perder tudo, não vai ganhar nada. Então, com esses mesmos 50 reais que você às vezes investe ali, naquela situação ali que eu não quero nem falar, você pode ter valorizar ele em aproximadamente 5 vezes. Mas como valorizar 50 reais em 5 vezes? Não é o jogo do tigrinho, tá, gente? Você precisa transformar esses 50 reais em dólar. Renan, está na hora. Compra dólar. A gente fala tanto aqui, meu amor. Ah, mas Carol, tem impossível. Compra dólar. Faz a sua posição. Comenta aqui embaixo. Você já está investindo no exterior? Está comprando dólar? Carol, estou. Já estou investindo no exterior. Maravilhoso, maravilhosa. Comenta aqui embaixo com a gente. Está certo, meus amores? Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe no futuro agradece. Dólar is dólar. Um beijo de luz. Fiquem com Deus.